Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, vocês vão com a gente agora na feira que eu falei pra vocês no último vídeo que a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho da feira aqui em São Paulo e não vamos mostrar somente o pastel, né amor? Porque a gente vai primeiro no pastel, né? Não, vamos mostrar tudo que tem na feira, né? A gente vai mostrar tudo que tem na feira aqui e o legal da feira aqui de São Paulo, meus amores, é que cada dia da semana a feira é num bairro diferente e hoje é terça-feira Ela abriu a boca e eu pensei que ela ia comer você Gente, não liga não, ó Que esse lixo aqui, daqui a pouco o lixeiro vai passar, tá? Daqui a pouco o lixeiro vai passar, vai levar todo esse lixo Então bora lá com a gente lá E fica aqui do lado de casa, meus amores Fica na rua de baixo, entendeu? Essa feira E toda semana é num bairro diferente, entendeu? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Então vocês viram aí Não tem como fazer muita coisa porque a gente não tem muita panela Não tem muita coisa Mas eu vou comprar o que a gente tá usando mesmo Tipo banana pra Laurinha, fruta Algumas frutas e alguns legumes só E aí eu vou mostrando pra vocês também Aqui tem esse setor aqui, ó Tem quase uma rua toda só de banana, né amor? É uma barraca só de banana, só tem banana Vamos lá pegar a banana pra Laurinha Olha só, gente, o tamanho Vem daqui a barraca de banana Vai até lá embaixo, ó Tudo de banana E aí tem vários preços, né? Banana malenta Laranja Vou pegar a banana prata Lembra quando eu falei pra vocês, gente? A diferença da banana? Bom dia, pessoal! Lá em Santa Catarina, a banana prata se chama banana branca Aí aqui tá vendo, ó É banana prata Deixa eu levar uma dúvida, né? Oi, menina! Vamos levar a laranja a virar aqui Tá cá, pega uma dúvida, né? Milha laranja Olha só, meus amores O limão Cinco por um real Olha só que barato a diferença do mercado Pode pegar aqui, ó Pega um saco de um aqui A gente vai pegar pra fazer uma salada de alface Com limãozinho A melhor coisa Vocês vão pegar cinco por um real, tá bom? Isso Os comem bem gordinhas perto deles R$25,00 o limão Olha só, gente Essa barraca aqui é de legumes, ó Então ela vem desde aqui Até lá no final E o legal é que você pode comprar Tanto que os que vêm embalado assim, ó Tá vendo? Que é mais prático Tá vendo? Já vem embaladinho pra você Pra você não precisar escolher os legumes Tá vendo, ó? Tudo que você precisa vem embalado assim, ó Aí tipo assim, ó O pacote é R$2,00 Tá vendo como é barato? E aí Na outra ponta, ó Deixa eu tirar Vou mostrar pra vocês Aí que tem até o mandioca, tá vendo? Isso, a grota não R$2,50 o pacote Que amo Se a grota não vem, contrata na hora, hein? E aí quando vem nessa parte aqui, ó Você pode escolher os legumes, tá vendo? Aí é vendido por quilo R$3,00 o quilo Então você tem a opção de escolher o legume Tá vendo? Olha só a variedade que vem E aí lá pra lá tem tomate Pimentão, abobrinha Se precisar de filme, aí também tem, ó Aqui tem até os filmes, ó DVD também vende aqui, gente, ó Aquela barraca lá, ó Vende acessórios Conserto Desconserta as coisas Olha só que legal E aquela barraca ali Olha só que barraca linda, gente Que é das verduras, ó Todo tipo de alface Coentro, cebolinha, couve Olha só E aí tá assim, ó R$2,00 Gente, o bom da feira é que as verduras são todas fresquinhas, gente Olha só que linda Vou levar o maço de couve Porque a Laurinha ama couve e a gente também, né? Olha só que bonita a couve Olha só Ela vai se embalar E vou pegar também o alface Gente, olha o tamanho dos pés de alface Às vezes os alfaces do mercado, eles são bem pequenininhos Olha só o tamanho desses pés, gente Olha só esse aqui Olha o tamanho por R$2,00 Vou levar esse aqui também Então vou levar o alface e a couve O alface e a couve, por favor Gente, nessa outra barraca, ó O preço dos pacotinhos é R$2,00 cada pacote Mas aí tem a promoção que é R$3,00 por R$5,00 E aí eu vou levar um pacotinho de cebola Coloca aqui na sacola pra mim, por favor Um pacotinho de cebola Um pacotinho de mandioquinha, gente Que a Laurinha ama purê de mandioquinha Olha que bonitinha E um pacote de pimentão Pra fazer Pra temperar a comida Olha lá E aí aqui então, ó Três pacotinhos por R$5,00, é isso? Exato Obrigada, hein? Bom dia pra vocês E agora então Eu acho que tá na hora de nós irmos comer aquele pastel, né? Tá com vontade? Não, minha filha Eu vim nem café cedo Olha só, gente Que legal aqui Ou vende até sapatinho pra criança O Reginaldo tá vendo ali, ó Olha só, gente Que fofinho que a gente achou aqui Olha só Que lindo Serviu nela? Ai, que fofo Deixa a mamãe ver E tem outro, né? É, esse aqui é mais bonitinho Serviu certinho? Serviu Deixa eu ver Ai, que lindo É, amor de Deus Quanto você quer? Quanto que é esse? 20 É 20? Que lindo Gente, quem lembra que eu sou a louca dos temperos Olha só que legal aqui Essa barraca eles vendem todos os tipos de tempero Tá vendo, ó Um real copinho Um copinho desse tamanho aqui Tá vendo? E tem muita variedade, gente E os temperos, eles são moídos na hora E você também pode fazer um tempero Tipo assim, você pode misturar Um manjericão com uma salsa e orégano Aí ele mistura tudo ali, ó Um processador E forma um tempero do jeito que você quer Legal, né? E eu amo, gente, tempero Vocês sabem que eu sou a louca dos temperos, né? E aqui desse outro lado Tem peixe, gente Tem tipo açougue aqui também No meio da feira, ó Olha só que legal Só que eles vendem mais frutos do mar Peixe, tá vendo? Ó, também vou mostrar pra vocês aqui Tá vendo, ó Tem muita variedade de peixe também Pra quem gosta Eu mesmo amo peixe Tem muita variedade de peixe também Amor, chegamos aqui em casa Vocês acreditam que a Laurinha Não quer tirar, gente, o sapatinho? Olha só que lindo que ficou Eu tirei a roupa dela Porque tá um calor Fui lá e tirei o short dela Ela é que nem eu, né? Ela não guarda as coisas pra usar nas festas Ela já quer usar na hora E olha só Ela não quis tirar Eu tirei dela e ela chorou Pra colocar de novo É, amor Agora vamos comer Vamos comer o pastel? Olha só, gente Eu comprei também O caldo de cana, ó Olha só O tamanho do litro do caldo de cana Vem um litro aqui E eu paguei Acho que foi 12 reais, né, amor? 12 reais 12 reais o caldo de cana E o pastel aqui, ó É 4,50 cada um 4,50, mas na minha época Era 1 real Quando eu tinha uns 9 anos de idade Era 1 real Eu falei quanto? E quando eu era pequeno Era 50 centavos Como que pode, né, gente? As coisas estão ficando caras Daqui uns anos Não tem como comprar mais Vai ser 10 real E essa menina tá brincando do quê? Passando batom e pegando cabelo? Esse aqui ou se não A gente compra uma mistura Bora saborear esse pastel delicioso Abri aí, amor Pra ver qual que eu sei Vou, eu abro? Qual que é a de carne? Eu acho que tá escrito atrás Assim, ó Pizza, tá vendo? Pizza E carne, assim Cara, eu vou abrir Eu peguei o meu de Deixa eu ver aqui Eu vou abrir e vou provar pra vocês Pra ver o que é isso Pera aí, aqui, ó Olha, olha Olha esse pastel Olha a Laurinha vindo já No cheiro É, filha? É, filha? É, filha? Isso é de pizza? O que, filha? O momento da Laurinha conversar, gente É, amor? Dá um pedaço pra ela do seu Um pedacinho Dá um pedacinho Só, vem cá, vem Hum, gostou Ela não quer Ela quer brincar com o pacotinho Meus amores Comecei a fazer o almoço quase agora E eu vou mostrar pra vocês O que a gente vai almoçar hoje Eu acho que vocês já estavam com saudade, né De eu mostrar nos vídeos O que a gente vai almoçar Mostrar no vídeo como que eu tô fazendo a comida Porque faz tempo que eu não almoço nos vídeos Então, hoje eu vou mostrar um pouquinho De como que eu tô fazendo o almoço Primeiramente, eu quero falar pra vocês Quem aí lembra Do dia que eu falei no vídeo Que a gente não ia comer feijão Porque a gente não tinha panela de pressão Pra cozinhar o feijão E vocês me deram muitas dicas lá nos comentários Me ensinando a fazer o feijão Sem a panela de pressão, meus amores E eu quero até agradecer vocês de coração mesmo Eu segui passo a passo De um comentário que me deixaram lá no vídeo Me ensinando a fazer esse feijão Eu até postei no Instagram no meio da semana Que eu fiz o feijão E deu certo Por isso que hoje eu tô fazendo de novo E hoje eu vou mostrar pra vocês Como que eu fiz E, gente Ontem à noite Eu peguei o feijão Eu lavei ele Coloquei de molho Na água normal Água fria normal E aí hoje Agora na hora do almoço Eu escorri essa água E lavei o feijão de novo E coloquei pra cozinhar na panela Sem pressão Eu temperei ele com calabresa Alho e cebola Eu vou mostrar pra vocês Então ali como que ele tá Olha só, gente Ele tá duro ainda, claro, né Mas olha só como que ele tá Eu temperei ele Só não coloquei sal ainda, gente Porque minha avó dizia Que se você colocar sal Antes dele cozinhar Ele demora mais ainda pra cozinhar Então eu não coloquei ainda Tempera sem sal Só alho e cebola E aquela brisa E aí conforme a água vai secando Eu vou adicionando mais água quente Então eu já deixo sempre uma água quente Pra mim colocando aqui Tá vendo? Daqui a pouquinho eu vou ter que colocar Mais um pouquinho de água Mas, gente, mais ou menos Aquela vez ficou O meu feijão cozinhando Por uma hora e meia Quase duas horas Pra ficar no ponto bom Tá bom? E aqui, ó Já tem o arroz Olha só Daqui a pouquinho eu vou colocar A segunda água E aqui, gente Em cima da pia Eu cortei essa cova Que eu comprei lá na feira E ficou assim Meio igual, gente Porque eu tô sem material Assim pra cortar Sabe? Mas tá ótimo Aqui Tem uma calabresa Que eu já cortei Pra gente fazer de mistura E aqui nessa panelinha Tá o alho e a cebola Que eu vou temperar a couve Tá? Falando da couve agora Sabia que eu lembrei? Que quando a gente tava Vindo embora da feira, gente Eu vi uma barraca Onde eles vendiam a couve Já tudo picadinha Tudo cortadinho Tudo bem fininho Do jeito que eu gosto Só que eu já tinha comprado, gente A couve Então eu não comprei E ainda por cima Era o mesmo valor Mas pelo menos é uma aprendizada Porque eu já sei Que lá na feira Eles vendem cortado Da próxima vez Eu vou procurar cortado já, né? E você, meu amor? O que você está fazendo Aqui na janela? Eu tô na janela Pra ver os vizinhos, né? Faz tanto tempo Que eu não vejo os vizinhos Aí os vizinhos passam E aí, Regina Tudo bom? Parecendo aquela sofoqueira Sabe? Fica na janela É eu Aí eu fico na janela E aí os pessoal passam E perguntam E aí, Regina Como que você tá? Quanto tempo? Como que você tá? Eu também tô bem Graças a Deus E como que tá as novidades? E as novidades? E o Regina É aquele que quando fala Isso daqui Ele conta a vida inteira, né amor? Aí você fala Fala, gosta de falar Muito tempo, né? Que a gente não veio pra cá Aí tô aqui Parecendo aquela sofoqueira Na janela E a Laurinha, gente Olha só A Laurinha Tá dormindo aqui Olha só, gente Que gostosa Aqui tá muito calor, gente Aí ela tava impaciente Aí o Reginaldo Deu um banho nela Colocamos só a fralda, ó E aí ela dormiu Antes de eu colocar a fralda nela Ela já tava dormindo Porque ela relaxou tanto E aí, às vezes Vocês me perguntam Por que você tá de calça Nesse calor, gente Vou até falar pra vocês No dia que a gente Arrumou as malas Pra vir pra cá Eu saí tão correndo Tão correndo de lá Com pressa A gente tava meio Desesperado, né, gente? Aí eu não peguei short nenhum, né, mano? Não Fiz a mala lá Peguei só três calças Três blusas Só, gente Pra não falar que eu não tô Eu não peguei muita cueca Você acredita? Eu peguei só duas Eu tô usando Eu uso uma e já lavo A outra pra poder usar Usar no outro dia Meu Deus do céu E aí eu tô assim, gente Meu look de todo dia É blusa e calça Camiseta e calça Com esse calor Mas a gente vai levando Mas se Deus quiser Se Deus quiser Em nome de Jesus A gente tá orando Pra Dona Sônia sair logo Que eu quero Além de comemorar Um milhão Quero passar o Natal Ano Novo Com a Dona Sônia E a família toda Entendeu? Se Deus quiser Em nome de Jesus Tá com fome Ani Você vive com fome Eu não sei Por que que a Ani Pergunta isso, gente Eu sei que vocês Não ia perguntar Entendeu? Porque vocês sabem Que eu, graças a Deus Eu sou um cara Que gosta de comer Você só vive com fome Não é que eu vivo com fome Ani Que eu não tenho Ani Eu gosto de comer Eu aprecio a comida Entendeu? Então, já que você tá Com tanta fome O que você vai fazer? Uma saladinha Vai lá Vai, só faz por mim Você pega aqui Lá no tanque Minha vida Lá no tanque Você pega Perdi toda a fome Acabou tudo Perdi a fome Não, eu vou ali terminar De fritar Calabresa Vou temperar aquela couve Lá, refogar a couve Você pode lavar Pode lavar Meio pé Que a Ani Vai comer tudo Você tá com uma fome Danada, hein Olha só O pé grande, gente Lava meio pé Depois fala de mim Tá vendo? Depois fala de mim Mas eu vou comer alface Sou fitness Não, você come pra caramba Sou fitness Vou comer meio pé de alface Você fala de mim Mas você come igual eu Meus amores A comida está pronta E a Lourinha ainda está dormindo Agora eu vou mostrar pra vocês Gente, como que ficou Nosso almoço Lembrando Antes que vocês perguntem O Reginaldo ele conseguiu arrumar As quatro bocas do fogão Ele conseguiu limpar por dentro Assim, ó E aí as quatro bocas Tá funcionando Então eu consegui fazer almoço Tranquilo E aí O nosso almoço, gente Eu quero falar pra vocês Que mesmo sem ter uma pia Mesmo sem ter muito Utensílios domésticos, né Olha só o almoço Olha só o almoço Que eu consegui fazer, gente A gente donando de casa Sempre dá um jeitinho, né Olha só O feijãozinho Tá até bonito, né amor? Você tá admirando aí minha comida Com a chora De emoção Olha só O meu prato Da Cacá E do Reginaldo Esse maior aqui Que tá parecendo a serra Parecendo o pão de açúcar Do Rio de Janeiro É o do Reginaldo Tá bem pouquinho E o meu é aquele lá do canto, gente Que tá até fit Só tem couve E alface Depois mais salada Verdura Do que arroz e feijão Mentira Por baixo Tem uma bela de uma camada De feijão Poxa, Anny Eu vou ter que repetir duas vezes Bora almoçar então Dá um beijo Que eu mereço Um beijinho Você merece Não só um beijo Como vários beijos Você dá graças a Deus Por você ter casado comigo Ah, você tem que dar Ah, não, eu que tenho que dar É, você que tem que dar Bora almoçar então com a gente É, é, é Feeling like we're superstars Superstars Paparazzi Splashin' lines Splashin' lines So roll at the red carpet now Carpet now É, 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 é Million dollars In the rise In the rise We're aiming for the headlines Headlines Names written on neon signs Neon signs É, é, é Oh, yeah Would you say yeah Yeah We're just going oh We're just shouting hey Cause we're owning this dance floor Like a New York catwalk Take a picture and save it We're gonna